E a Polícia Civil deflagrou uma grande operação na tarde de ontem em parceria com diversas forças policiais da cidade para combater o abuso e a exploração sexual infantil aqui no município de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Civil da cidade, durante a ação, uma adolescente de 17 anos foi encaminhada à delegacia e também uma responsável por uma casa de prostituição também foram encaminhadas. Em uma casa noturna no distrito do Sumaré, um homem foi preso em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e uma mulher foi conduzida para dar declaração sobre a propriedade ali do local. Já em uma outra casa noturna no centro da cidade, quatro mulheres foram conduzidas, entre elas duas autuadas, por uso de material entorpecente. Inclusive, uma delas tinha contra si um mandado de prisão por homicídio tentado. Ela foi encaminhada ao mini presídio de Paranavaí e o responsável pelo local também foi conduzido para prestar esclarecimentos. E por fim, uma residência ali no Jardim Matarazzo, uma mulher foi conduzida por posse de material entorpecente para uso, além de prestar esclarecimento também sobre a manutenção de uma casa de prostituição ali no bairro. A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar e também da Guarda Municipal. Essa operação foi realizada então na tarde de ontem e de acordo com a Polícia Civil da cidade de Paranavaí, diversas outras operações como estas vão acontecer aqui na cidade de Paranavaí para trazer mais segurança aos moradores aqui e também para fiscalizarem essas casas de prostituições, essas casas noturnas aqui na cidade de Paranavaí. Eu volto com você, o estúdio.